Oi gente, hoje estou aqui com Among Us com Kevin e Mariana E hoje vai ser muito louco, eu tô com um Among rosa Só por zoeira mesmo, porque eu nem gosto de rosa, só por zoeira Então, vamos contar, comece aí Mariana Ae, morte, começa de novo Meu Deus, mano Ae, agora vai começar Vamos começar as esferas do dragão Vamos começar Creomote Meu Deus, do nada apareceu o botão de emergência pra mim O engraçado é que, tipo assim, quando tu já nasce, já tem um botão de emergência pra tu clicar, tipo, mesmo todo um segundo de partida Não, isso foi um bug de agora mesmo, porque não acontece, eu sempre não Sério? Ae, eu odeio essas tasks de download, demora pra caramba, daí tem muita chance de tu morrer Vai daqui, amarelo Vai, véi Vai daqui, amarelo Essa é a minha task Aquela ali, a task do download é que eu mais odeio Jesus Cristo Quem? Não, peraí, tá no capuzó Quem? Eu nunca vou voltar aqui Branco O que é o branco? Tenho lixo Mas a task nem é de lixo A task nem é de lixo Vota no verde As tasks nem são de lixo Vota no verde Ele colocou Tenho lixo Não, eu acho Eu acho, gente Eu não sei Eu vou botar nele Eu vou ter ilumina Menina 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 Eu vou botar no açougueiro Volta logo, tio Achougueiro Não, vota no branco Não, vota no verde Kevin É Vota no verde, vai Ah, não acredito Quem vai lá, é a impostora É Mas eu acho que é sim É a impostora, velho Mas, olha Eu acho que o verde É impostor também Porque ele falou Tem o lixo Sendo que As tasks nem são de lixo Tem uma task de lixo Só que esse não é o caso ainda Nessa partida não Entendeu? Tem task de lixo Eu nunca fiz uma task de lixo Tem Que tu tem que tirar um monte de folha Não, essa task de download Ou é a meliante Porque ele fingiu fazer a task Ele fingiu fazer a task, velho Não, é o azul É o azul É o azul É o azul É a azul É a Mariana O que? Por que? É a Mariana Por que? Por que? Ela me matou Eu me deu um tiro na cabeça Sério? Sério, Mariana Não acredito, Mariana Me deu um tiro na cabeça Eu não matei o que eu queria Mas agora todo mundo te viu Então tu vai morrer Sim, eu sei Eu só queria matar vocês E ainda estão falando Que é o ciano, velho Não, é o criptomo É o burros Não, mano É o azul É o ciano Não 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 acredito É o azul escuro Burros É o azul É o ciano Confia Ah É Foi o açougueiro Mas agora Agora não tem Não tem volta, Mariana Agora você morre Com certeza Porque agora sabem Que não é o ciano E sim é você Mariana Ah, não Não, não, não Não, não Mariana se escondeu Não, não, não Mariana se escondeu Na tubulação? Sim Aê Agora é a hora De Mariana se perder Nossa Ah, não, não Azul É, o azul Aê Azul Agora que eu falei Com a Mariana Eu tava fazendo assim Coisa Parece uma dança Ok Morreu Mariana Não 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 Eu matei Bastante Gente Só Sobrou Três Oi E Um Dessas Pessoas Foram Vocês Dois Pois é É Eu Sei Mas Você Não Ganhou De novo Não Importa Matei Eu Vinha Vinha Eu Sei É Tão Bom Quando Você Mata Não 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 Eu não vou Completar Essa frase É Muito Pesado No Jogo Tá No Jogo No Jogo Vocês Me Entenderam Ah Te Chamou De Trouxa Quem? Ah O Verde Chamou Oh Tu Não Não Tem Como Tu Como É Cascou Tu Eu Não Sei Desculpa Caramba Foi tão fácil E sem ir na treta Isso foi bom Ah Ela se sentiu culpada E saiu do jogo Véi Ô Louco Que bom Não gostei da camisa Pois é Como é de Idiota E de Narecraf Não 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 sou eu Não Sério Confia Confia Não 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 me mata Sem provas Não me mata Sem provas Se eu matar um de vocês Daí vocês podem falar Ok Mas eu não tenho Vou matar Sai daqui Não Sério Não sou eu Não sou eu A sério Vou até ver nas câmeras Sai 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 aqui Mariana Eu tô fazendo Negócio do tablet Sei lá Eu não sei Quem Eu não sei Eu tô suspeitando Do que Só por Só por Suspeita Mesmo Ah não tem Teste Ô Sério Eu tô com medo Desses Me expulsarem Sendo que eu nem Sou o impostor Jesus Não sério Eu vou ficar muito bolado Com vocês Se vocês fizerem isso Por enquanto Esse assassino Tá fraco Aí Esse assassino Eu tô achando Que tá fraco Tá muito fraco Não Tem um Tem um Quando tem Poucos Tem um Ó Então tem apenas Um impostor Vai ser fácil Acabar com essa partida Esse assassino Não tá fraco Eu sei que tá fraco É Vem Mas esse impostor É muito nube Não é possível Ó Esse amarelo Tá suspeito Você sabe Onde é que tá O amarelo Parece que o bicho Sumiu Deve ter entrado Na tubulação Sei lá Então Amarelo Ah não O amarelo Tá aqui Pois ó Eu não tenho Mais um bateto Pra mim fazer Isso é bom Pois é Ai meu Deus Quem? Quer ver que vão me acusar Vem Vão me acusar Não sei Com certeza Eu tô sentindo Ah Foi o Kevin Que eu Não Foi o Kevin Que Foi tu que Colocou no botão De emergência São as testes É Fui eu Quem é Tá A gente vota em quem No amarelo Eu vou votar na Ju Na Ju Ok Eu dei skip E vote Já tenho Meu suspeito Vixe Marinho Que? Kevin Tu me enganou Mas eu voto Não Tu não votou Tu colocou skip Ah Tá Veio Não é possível Eu achei um corpo É a Ju Não É É É a Ju É a Ju Ok Ok Deve ter Já salto Gente Deve ter sido Ela Não Juro Confia É sério Não sou eu Se tu votar em mim Eu vou ficar Muito bolado Véi Não sou eu Não sou eu Talvez seja Até um de vocês Mas não sou eu É sério Não sou eu Eu Porque eu Não Tu colocou no skip Porque tu sempre skipa Cara Ah não Ah não 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 Véi É muito Kevin É muito Kevin É o Kevin Ah meu Deus Que tava mais longe do corpo Mataram ela na cafeteria Eu tava na elétrica É o João É o João Não Não sou eu É sério Não sou eu Confia É um de vocês É um de vocês Confia Não sou eu É o Kevin É o Kevin Ok Eu Não sou eu Nossa véi Não sou eu Nossa véi Aê Seu próximo Eu vou fazer questão De botar no João Mesmo não sendo ele Eu vou fazer questão Aê Véi Vocês não suspeitaram nada Seu Sai 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 Nossa 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 Report É Foi Foi a Mariana Que matou Né Né Kevin Sim É Armifocus Confia É É o Rosa Eu vi ele matando Não Mentira Sério Eu fiz Task Eu fiz Task Véi Absoluta Absoluta A casa caiu Pra Mariana É o Rosa Não é Já Era Tanta Certeza Já Sabe Meu Deus Veio Isso Tá Uma Loucura Tá Uma Loucura Treta 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 Será que vai ser eu agora? Véi Quer ver que vai ser eu? Se for tu vai ter que falar? Não Só que não Só que não Eu falo É sério Eu falo Mariana Cuidado com o João Cuidado com o João Criou mate É sério É sério Criou mate É sério Eu também Criou mate Criou mate Eu creio matinho Criou matinho Criou matinho E as receitas da vovó Criou matinho E as receitas da vovó Ah não Sabotaram 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 Nossa Ai Kevin Não sai Sério Kevin Mano sai Não dá Não acredito Quem morreu? A juve É o Kevin É o Kevin Dessa vez É o Kevin É o Kevin Ela tá lá em cima Eu tava na sala de segurança Essa gente não é eu Você tava viva Véi Não é eu É sério Eu juro Não é eu Não é eu Tinha aparecido Criou mate Pra mim Cadê um mate Lá vai Mariano Mano é muito quebra Não adianta colocar É o rosa Cara Só tem nós três E o cara ainda Deu skip Por que tu dá sempre skip Porque eu É papapá 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 Posso falar uma coisa Papapá 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 João Posso falar uma coisa Papapá Papapá Eu sabia que era tu Sabe por quê Por quê? Porque uma hora O celular O jogo bugou E apareceu eu Tipo assim E criei o mate E aí um espaço Do lado E aparecia a tua E aí aparecia Tu negócio vermelho Eu já sabia que era tua Eu só queria que tu matasse o Kevin Kevin Muda de cor Kevin muda de cor Kevin muda de cor Kevin muda Muda Por favor Mano Muda de cor Yes Nos últimos segundos Vé Tá Agora é criei o mate É sério Criei o mate Criei o mate Criei o mate É a Ju É a Ju Deve ser a Ju Ok Ok Então bota pra nós Vou clicar no botão de emergência Então Ju Vamos votar na Ju Kevin Não dá skip Vota na Ju Vai 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 Kevin Vota na Ju Apenas clica no bicho E aperta um V Vai Vai Kevin Vocês não tem motivo A gente foi Um milhão de vezes Você não Kevin Que tu não tenha dado skip Eu não tenho skip Criatura Tá Tá É que dá um bug aí Mano A Ju A Ju até agora não votou Deve ser ela Era ela Ah não 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 É a Mariana É a Mariana É a Mariana Corre João Mano É a Mariana É a Mariana Eu não matei ninguém Eu tô correndo É a Mariana Corre 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 Não É eu É a Mariana É com certeza Mariana Um que eu achei dois Não tô É sério Não sou eu Desgraça Meu personagem Tá no bocato Meu personagem Tá no bocato